Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje com a disciplina de Ciências. Vamos lá? A micro-organismos, seres decompositores. Como será a nossa aula, professora? Como é que devemos falar de micro-organismos? E esse processo dos decompositores, como é que tudo isso se relaciona? Vamos por aí, por esse entendimento. Conhecer a importância da temperatura, da umidade e da presença do oxigênio para a existência dos seres decompositores nos ecossistemas. Ou seja, vivemos diversos estilos de ecossistemas. E todos eles têm o processo inicial e final. Se pode dizer que é final, né? Que é o processo inicial de todo o nascimento e surgimento até a etapa do ciclo, né? Onde vai se fechar, que é o processo da decomposição. E eu trago para vocês aqui uma imagem para ilustrar esse pensamento, essa compreensão. Olha só o processo, que é o produtor, o sol iluminando, a energia acontecendo. O consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, o consumidor final e os dejetos desse processo que vai lá para a condição de decomposição. Mas o que é decomposição? Qual a necessidade de tudo isso? É isso que devemos entender. E como se faz necessária essa etapa? Se faz necessária essa etapa? Aqui mais uma vez eu apresento para vocês um fluxo de energia, o ciclo da matéria e a perda da energia. E que para que tudo isso aconteça para os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários e os decompositores, é preciso da existência inicial do todo. Se não tivéssemos a energia solar, ou seja, essa luz que invade o nosso planeta, nenhum estilo de vida aconteceria. Ou seja, não teríamos o processo lá finalizado na condição de decomposição para um ressurgimento de outra vida. Ou seja, essa condição dos ciclos interligados. Se não tivéssemos essa energia maior, nenhuma dessas etapas aconteceria. Ou seja, o sol em sua plenitude e necessidade de existência. Qual a importância dos seres decompositores? Os seres decompositores nutrem-se dos restos dos seres vivos, tais como plantas e animais, e liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes. Esses nutrientes são então utilizados pelos micro-organismos produtores, como as plantas, sendo portanto reaproveitados. Eu adoro, sou apaixonada por essa palavra, né, reaproveitados. Ou seja, é bem assim que tudo deveria acontecer no nosso planeta. Esse ciclo de finalização e de reaproveitamento das condições das matérias. Porque é isso que acontece. Quando esse ciclo chega na sua fase final, ele é reaproveitado. Pelo quê? É o solo onde vai gerar mais energia, mais possibilidades para fazer um ressurgimento dessa matéria de uma forma ao nascer em uma planta, em uma condição para aflorar novamente a vida. Aqui ao lado direito, tem uma expressão do que é esse processo de decomposição das frutas para que vocês tenham uma visualização. E aqui de uma forma mais clara, olha só a frutinha verdinha, quando você tirou lá da árvore, quando você recebeu essa fruta, o processo de maturação dela e de apodrecimento. E aí, essas etapas de condições de maturação da fruta até o seu processo final de apodrecimento é totalmente necessário para que o quê? Que isso aconteça? Para que o solo receba essa matéria, para que ele tenha novos nutrientes. Assim como nós também queremos consumir e também ter os dejetos para que tenha esse processo de reaproveitamento dessa matéria específica que está aqui na condição de uma fruta e de uma maçã. Sol e oxigênio. O sol é fundamental para a existência da vida na Terra. É ele que proporciona uma temperatura agradável ao nosso planeta e fornece energia para os organismos fotossintetizantes. Sem esse organismo, sem esses organismos, ou seja, o sol e o oxigênio, ele não teria um processo de fotossíntese aqui na Terra. Não existiria, em consequentemente, os seres que necessitam dessa substância para sobreviver, também não. Além disso, a falta desses organismos causaria a morte de toda uma cadeia alimentar. Mais uma vez, voltando aqui para vocês, e falando da importância da existência da energia solar, do nosso oxigênio, porque é com isso tudo, esse todo, essa luz e essa temperatura e o ar que faz com que o processo de vida aconteça, os ciclos de vida aconteçam no nosso planeta. Mais uma vez, uma configuração de uma imagem aqui, bem interessante, onde mostra esse ciclo de vida em uma forma mais globalizada. olha só a condição do animal terrestre, do animal marinho, a questão mostrando aqui, a questão da morte também, sendo absorvida pelo solo, e esse ciclo vital acontecendo. E o sol claro imperando lá na sua condição de força. Desafio trazido para vocês hoje. Compreendemos que vivemos um processo cíclico, que o processo de decomposição com os micro-organismos são fato necessário para a nossa existência, assim como o nosso nascimento, nosso processo de alimentação e desenvolvimento, o processo de decomposição também é fato de necessidade real para a nossa terra, para o nosso planeta, para a existência e continuidade dele. Diante disso, qual o elemento essencial para que o ciclo da matéria exista? Diante desse ciclo aqui, da matéria mineral, carbono, oxigênio, os produtores, consumidores e decompositores. Para que tudo isso aconteça aqui, é necessário que tenha o quê? Quais são os elementos? A água, oxigênio, o sol? Marque aqui a condição que você interpretou e conseguiu compreender a nossa aula. Grata por sua participação e até a próxima aula!